A morte desespera, prepare seu cachorro, campi, bombal e o fulpação A morte desespera, prepare seu cachorro, campi, bombal e o fulpação A morte desespera, prepare seu cachorro, campi, bombal e o fulpação É o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo Campi, bombal e o fulpação Campi, bombal e o fulpação, é o diabo Amor A morte desespera, prepare seu cachorro, campi, bombal e o fulpação Campi, bombal e o fulpação É o diabo É o diabo Amor Amor A morte desespera, prepare seu cachorro, campi, bombal e o fulpação Amor Obrigado.